Bom dia o livro, rasguei as folhas 3, 4, 8, 9, 197, 21, 22, quantas folhas eu rasguei? Para a gente resolver esse problema, basta a gente lembrar que a folha de um livro tem duas páginas. A gente também tem que lembrar do seguinte detalhe, vai formar uma sequência que vai ser 1, 2, 3, 4, então sempre quando for número par, número ímpar menor, vai ser uma folha. Então vamos contar o número de folhas, 3, 4, a parceria de ser duas páginas, a gente vai contar como sendo uma folha. 8 e 9, a gente vai contar como sendo duas folhas. Na verdade a gente tem a folha 7 e 8, e a outra folha vai ser a folha 9 e 10. Repara que sempre o par é o maior e o ímpar é o menor. Bom, 197 a gente vai contar como uma folha, 201 também, a gente vai contar como uma folha. Por fim, 202, que faz parte da folha do 201. Então aqui a gente tem 1, 3, 4, 5. No final foi rasgado 5 folhas. Probleminha básico aí de lógica. Nos próximos vídeos trago mais problemas parecidos. Vamos lá. Obrigado.